Um partido populista que pretende acabar com a ajuda militar à Ucrânia e critica a União Europeia NATO foi vencedor das eleições parlamentares na Eslováquia. O partido Smer SD, liderado pelo ex-primeiro-ministro Robert Fico, obteve 23% dos votos. A presidente Zuzana Acaputova, rival de longa data de Fico, já disse que colocaria o líder do Smer SD no comando da formação de um novo governo. O que é a composição não vai ter a maior maioria constitucional, ele não pode mudar a Constituição e ele não pode mudar todas as instituições que ele gostaria. A União Europeia deve ser um governo extremo, então eu acho que a orientação brasileira vai ser assim como ela. Algumas detalhes podem mudar, mas... Alguns analistas indicam que um governo Fico pode mudar radicalmente a situação da Eslováquia para uma política externa semelhante à do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.